Olá pessoal, tudo bem? Esta semana estaremos comemorando duas datas muito especiais. Para isso, nós iremos ouvir uma canção que vai falar um pouquinho sobre elas. Vamos ouvir? Música Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore seco. Rega, rega, que o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore seco. Rega, rega, que o nosso planeta proteger. Árvore também tem vida. E ajuda a gente a viver. Ela dá flores e frutas gostosas. É só colher e comer. Rega sempre sua árvore. Pra ela ser forte e cada vez maior. A árvore acaba com a poluição. E a gente respira melhor. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore seco. Rega, rega, que o nosso planeta proteger. E aí pessoal, vocês gostaram da canção? Muito legal, não é? Vocês sabem quais são as datas que nós iremos comemorar? No dia 21 de setembro, estaremos comemorando o dia da árvore. Vocês sabiam que a árvore é muito importante? Sabe por quê? Através dela, nós recebemos oxigênio e frutos para sobreviver. E também as flores para alegrar os nossos dias. E por falar das flores, está chegando aí a nova estação. A estação da primavera, a estação das flores. Que deixa tudo colorido e bonito, não é? Então, essas são as duas datas que nós estamos comemorando. O dia da árvore e a primavera. Olá pessoal, vamos à nossa atividade artística? Vamos homenagear a nossa amiga árvore? Vamos precisar de uma folha de papel ofício, uma cartolina marrom e cartolina verde. Na cartolina marrom, vocês vão fazer o tronco da árvore. A silhueta do tronco. E na cartolina verde, vocês vão fazer várias tirinhas. Assim, ó. Aí vocês vão colar as pontinhas. Vão passar cola numa das pontas. E vai juntar uma pontinha com a outra. Vai formar, ó. Um círculo. Depois que vocês montarem todos esses círculos, nós vamos montar a nossa amiga árvore. Vamos passar cola no tronco. E vamos colocar lá na folha de ofício. Depois nós vamos vir com os rolinhos. E vamos colar os rolinhos formando a copa da árvore. Depois que vocês colarem todos os círculos, vocês podem fazer um sol, vocês podem desenhar o solo, porque são coisas... Podem desenhar um ventinho, né? Porque são coisas essenciais para que a planta cresça. Ó, montamos a nossa árvore. Não esqueçam de desenhar um solzinho com um matinho. Depois podem até colocar numa moldura formando um quadro. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Oi, galerinha do Pré 2! Vamos às nossas atividades? Oi, gente! Livro de Sociedade e Natureza, lá na página 155. É uma breve explicação dos vegetais e as suas utilidades, tá? Dizendo como as plantas são importantes na nossa alimentação. Aí lá na página 156. Na fabricação de remédios, na fabricação do vestuário, de móveis. Lá na página 157, mostra uma árvore e as suas partes, né, Tia Sol? Exatamente! Tem a raiz, né? Que é como se fosse a boquinha da nossa planta, porque é ela que vai sugar todos os nutrientes do solo. Isso, e segura a pampa no tempo. Isso aí! Aí tem o caule, que é como se fosse a garganta da nossa plantinha, que é por onde passam esses nutrientes. Tem a copa, que é onde ficam as folhas. Tem as flores e os frutos. São as partes de uma planta. Então, depois que o livro nos mostra tudo isso, na página 158, vocês vão pintar somente onde tem pontinhos. Aí vai formar um desenho. Eu já percebi que desenho que vai ser formado aqui. Você já percebeu? Eu já soubeu. 159. Sabendo que a plantinha é um ser vivo, desenha algo que ela precisa para viver. Ela precisa de várias coisas. Do sol, da água, de um solo fofinho, de um vento. Então, dá para desenhar várias coisas. E aqui embaixo, converse com os seus pais ou seus responsáveis sobre a utilidade das plantas. Depois, peça que escreva o nome de três plantas que usamos na nossa alimentação. E tem várias também. É muita. Vai escolher três e colocar. Vai pedir ajuda para traçar, né, Tia Sol? Exatamente. Depois, aqui, uma plantinha precisa de várias coisas para sobreviver. Então, nós vamos completar as ilustrações. No primeiro, desenhe mais sementinhas na terra fofa. Aí vai desenhar mais sementinhas aqui. Ao lado, desenhe a chuva para as sementinhas brotarem. Vai desenhar a chuva. Depois, aqui, desenhe o sol para ajudar as plantinhas a crescerem. Vai desenhar o sol. Pinte as flores que cresceram no jardim. Vai pintar as flores bem bonitas. Certo? Depois, na página 161, nós vamos completar com os numerais de acordo com o que está aqui em cima. Número 1, segura a planta no solo. O que que segura? A raiz. Vai colocar o número 1 aqui. Embaixo do desenho da raiz. Número 2, responsável pela reprodução da planta. Vai fazer o número 2 aqui. É a flor. Depois, número 3, responsável pela respiração da planta. As folhas. As folhas. vai botar o número 3 aqui. 4, leva a água para a planta. O tronco. O tronco. O caule, né? É. Vai colocar o número 4. E o 5, o resultado da reprodução das flores. Os frutos. Os frutos. Vai botar o número 5 aqui. Molezinha. E por último, na página 162, todas as plantas, todas as partes das plantas são importantes. Desenhe uma planta com todas as suas partes. Então, temos que fazer isso em raiz, caule ou tronco, as folhas, flores e frutos. Caprichem, pessoal. Tchau, tchau.